Anderson Perim nasceu em 1976 em Pato Branco, onde reside atualmente. Formou-se em Arquitetura e Urbanismo em 2004 em Curitiba. Estava morando em outro estado quando passou por um momento difícil em 2021. Eu passei por um período de burnout, eu trabalhava em uma empresa como arquiteto e essa grande cobrança exagerada, às vezes, de alguns objetivos, me levou a ter uma crise. E foi uma crise muito forte e isso eu não tenho por que esconder. Um dia eu bati na mesa e falei, estou indo para um psiquiatra. Depois disso, o artista conta que começou a fazer acompanhamento com psiquiatra e psicóloga. Aí também foi o começo de tudo com as telas. Eu estava também num processo de depressão, já escondendo isso há quatro anos e eu assumi essa depressão e o burnout. Então eu fiquei isolado em casa por um bom tempo. Em um desses dias, eu acordei e falei, preciso pintar. Eu estava assim, desesperado, ansiedade e eu preciso pintar. Eu nunca tinha pintado, tinha as aulas de história da arte na faculdade, tinha feito cursos de desenho quando criança, coisas assim, mas de pôr a tinta numa tela, nunca. Então eu saí, comprei tintas, comprei uma tela e fiz o primeiro quadro, que eu chamo de sinapses, porque é do drama à intensidade. Então o drama que eu vivia, que é a parte escura, para a intensidade que se reacendeu nas cores ali. Sua formação é arquitetura, mas é autodidata no mundo das artes. Anderson ficou quase um ano pintando sem mostrar para ninguém as suas obras. Fazia como uma forma de terapia. Quando eu comecei a postar isso nas redes sociais, eu comecei a ser chamado para as exposições em São Paulo. E daí de São Paulo foi Itália, Portugal, Chile. E isso culminou com várias. Fiz exposições em Joinville, Floripa, aqui em Pato Branco, quando eu voltei, agora final de agosto, começo de setembro. E em outubro eu tive duas obras expostas no Carrossel do Louvre, que é um edifício anexo ao Louvre, ao Museu do Louvre em Paris. Então começou de um processo de burnout, de depressão, para fazer essa explosão de cores, que eu digo, de intensidade, que me levou para caminhar um pouquinho no mundo. Tinta lançada na tela. Se inspira em diferentes renomados artistas. Eu me inspiro muito no Jackson Pollock, que é um americano da década de 50, 60. E ele fez um movimento que ele criou, que se chama Action Paint, que é a tinta lançada, ou o gotejamento, ou às vezes escorrida, mas principalmente a tinta lançada. Então não é a pincelada que você determina a forma, é a tua força de expressão no gestual para lançar a tinta. E cada exposição é diferente. Algumas exposições, quando são coletivas, existe um tema, e aí você acha uma obra que se encaixe no tema. Quando você monta uma exposição, como as que foram apresentadas aqui em Pato Branco, falava de amor. Então eram todos os quadros ligados a esse sentimento. Chamava-se amor, chama-se, o conjunto que eu falo, amor seus percursos e marcas em nossas vidas. A exposição que ficou em Florianópolis, numa sala especial, chama-se Abismo da Alma, porque era um momento que fala dos momentos mais pesados da minha trajetória. Então ali eu tinha muitos quadros que falavam sobre isso. Cada nicho tem suas obras. Há exemplo dessa, que se chama Só. Entra muito do suprematismo russo da década de 20, que eles pintavam branco sobre branco, preto sobre preto. Às vezes as pessoas dão atenção para aquele pequeno detalhe e esquecem de ver o todo. Então é muito desse jogo de palavras, é o jogo de sentimentos, é você refletir sobre o significado de cada coisa. Para mim ela é isso, é um grande caderno, uma grande página em branco, que é a nossa vida e tem só aquele detalhe. Esse detalhe é o que vai fazer a diferença. É isso que a gente tem que ir percebendo.